Termina agora ao extra do Big Brother, o beijinho de hoje vai para o Rodrigo Sousa, um artista que é fã do Big Brother e deste desafio final estamos a ouvi-lo neste momento. Já sabe que o Big Brother não dorme, temos encontro marcado amanhã à noite com mais imagens exclusivas. Boa noite e até amanhã. Ai, gosto do sol! É bom! Amém!